Do, e aí? Vou fazer uma pergunta pra você. O que que você achou do teu primo Johnny jogar? Esse aqui, esse aqui é, eu acho que devia ser um jogo profissional, acho que jogou muito bem. Zagueiro melhor que o Thiago Silva. Ô louco! Tá tomando o cu, cara! Melhor, você é louco! É! Eduardo, você é louco! Igual que você tem aí, Eduardo! Ô, que falas aí do cargo? Esse cara é mesmo de família, tem... Sangue! Tem sangue de melhor jogador Você sabe qual é o time que ele torce aqui em São Paulo? Tá pobre, é Corinthians! É de Corinthians! Ô, Eduardo! Foi boi, foi boi! Como é que foi a recepção aí? A recepção foi muito boa Acho que era bem maneiro Gente bem boa E tu bebesse o que aqui? Cerveja né? Ó já deu um cachaça Mas é É coisa que não bebo muito Cerveja é o melhor Tá bom, falou Edu Dá um beijão no tribo aí Beijão no tribo É isso, falou Grande Edu Até mais, um beijo pra vocês aí O meu já é branco